Tudo com saudade seus encantos, percedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez Conheci no campo, muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez Assim nasceu o nosso querer Com ilusão e muita fé Mas eu não sei porque esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Pois eu lhe dei meu coração O tempo foi passando E as campinas verdejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado Percedita Essa lembrança palpita Assim nasceu o nosso querer Com ilusão e muita fé Mas eu não sei porque esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Pois eu lhe dei meu coração Traz a pinha lá com o meu coração